Olá, boa noite. O Ux TV Notícias está começando. Vamos aos destaques da edição desta segunda-feira. HG é certificado novamente com o selo Hospital Amigo da Criança. Métodos contraceptivos para adolescentes. Saiba qual é o momento ideal para começar a prevenir a gravidez. Veja agora no Ux TV Notícias. Métodos contraceptivos para adolescentes. Na idade, termo do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, não se reflete somente na tecnologia, mas também no comportamento. E é fato que nas gerações atuais, a vida sexual começa cedo. Quando a menina menstrua a primeira vez, é o momento de ela ir no ginecologista, seja acompanhada com a mãe. Mas para quê? Para começar a tirar todas as dúvidas que ela tem. Sobre o quê? Sobre ciclo menstrual, sobre as cólicas menstruais e também, junto disso, sobre a contracepção. Junto com cada menina, vai ver qual o melhor método para aquela menina. O que vai determinar? Vai determinar a idade em que ela, então, realmente pretende começar a vida sexual. E é importante dizer que o ideal, no mundo ideal, todas as meninas, antes da primeira relação sexual, já estariam se protegendo. Elas já estariam utilizando algum método, né? Seja um comprimido, seja um anel vaginal, seja um adesivo. No mundo de hoje, o que acontece é que, muitas vezes, essas meninas vão nos procurar depois da primeira relação. Então, elas já tiveram a primeira relação e agora elas vêm querendo saber, bom, o que eu posso fazer para me proteger daqui para frente. A Secretaria da Saúde de Caxias do Sul tem um projeto chamado Bebê Tem Hora Certa, que visa reduzir a gravidez na adolescência. Meninas até 19 anos com um grupo mais prioritário, que são as gestantes até 15 anos, que tem um grupo de mais ou menos 70 gestantes ano no município de Caxias do Sul. Nós temos três pílulas anticoncepcionais de diferentes tipos, temos dispositivo intrauterino, dois injetáveis, anticoncepcionais injetáveis, preservativos e todas as orientações, além da esterilização cirúrgica para homem e para mulher. Um dos métodos oferecidos agora é um bastão, que implantado no braço, debaixo da pele, pode evitar a gravidez indesejada por três anos. Tem a propriedade de liberar um hormônio anticoncepcional que dura três anos. Ele está indicado aqui em Caxias para meninas até 15 anos que tenham já tido filhos e estão no pós-parto imediato e que não se ajustam a outros métodos, a outras propostas, porque colocando esse método, ela tem um intervalo de três anos antes de uma nova gestação, evitando uma repetição de gestação precoce. E tem um outro grupo que a gente também está acessando, que são as meninas ou mulheres que têm problema de saúde mental e ou problemas de uso de drogas, principalmente o crack. Estava te dizendo antes, nós temos em média de cinco a seis notificações mês de gestantes na rua ou em subhabitação, usuárias de crack e que a gente tem que fazer alguma coisa por elas. E se os meninos acham que evitar a gravidez é só a responsabilidade das meninas, estão enganados. Ele tem que acostumar, desde a primeira vez que ele vai ter relação, isso tem que fazer parte da relação sexual para ele. É a colocação do preservativo. Por quê? Porque além dele prevenir a gestação, ele também vai prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. Bom, abrimos o jornal falando sobre gravidez e depois do intervalo o nosso assunto é amamentação. Nós já voltamos. O Hospital Geral de Caxias do Sul recebeu mais uma vez o título de Hospital Amigo da Criança. Isso significa que os profissionais seguem as normas e rotinas da Organização Mundial da Saúde para que o hospital se torne referência na área. Em todo o Brasil, há mais de 4.500 maternidades. Destas, pouco mais de 350 são certificadas com este selo. O desabafo é um bom sinal. A pequena Bianca, de dois dias de vida, chora de fome. O alimento já está garantido. É o leite materno que Rafaela não abre mão. A enfermeira ajudou, me auxiliou, me mostrou como é que colocava o bico na boca dela. E acompanhou os primeiros minutos. É bem gostoso, bem bom. Toda vida a gente aprende que o leite materno é o melhor alimento, onde vai ter todo o nutriente que ela precisa, né? Da saúde, pra tudo. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o bebê seja amamentado até os seis meses de vida. Mas nem sempre isso é possível. Até porque as mães que trabalham dependem da liberação da empresa para este período de licença maternidade. Apenas 7% das empresas no Brasil concedem a licença maternidade por seis meses. Juliana trabalha no comércio e ainda não sabe se vai conseguir tirar a licença maternidade por seis meses. Ela teve um casal de gêmeos e se divide em alimentar os dois. O pequeno Samuel está na UTIs recuperando de uma cirurgia, enquanto a irmãzinha descansa tranquila no colo da mãe. Dou uma mão pra ela, dou uma mão pra ele e assim a gente vai indo embora. É um momento de muita intimidade, assim, reconhece, de reconhecimento, assim, se tu chegar bem pertinho, já reconhece teu cheiro, já se acalma, se tá muito nervoso, se acalma, principalmente assim, quando são pequenininhas, né? Eles precisam bastante, precisam ter heroína, assim, porque tu que tem que dar leite pra eles, né? Daí tu também é dependente da gente. As vantagens do leite materno são percebidas logo no desenvolvimento da criança, que recebe nutrientes necessários para crescer com energia e saúde. Pensando nisso, o Hospital Geral de Caxias do Sul se destaca num projeto de incentivo ao aleitamento materno. São dez normas que ajudam e orientam as mães sobre os benefícios da amamentação. A gente incentiva a mãe ao aleitamento materno, alojamento conjunto desde o nascimento, e o bebê já é colocado pra mamar na primeira hora de vida. Então, é um esforço de todos os profissionais, entre obstétricos, maternidade, né? Pra que isso aconteça com sucesso. A médica confirma que o leite materno é o melhor alimento para os recém-nascidos, e pode ser o único até os seis meses de idade. Amamentar é o melhor alimento que o bebê pode receber. Ele é completo, ele tem todos os nutrientes que o bebê precisa pra um crescimento e um desenvolvimento adequado. É a melhor maneira de um bebê se vincular e uma mãe e um bebê se vincularem. Além de ter um efeito protetor muito grande, o bebê que recebe aleitamento materno, ele tem muito menos possibilidade de ter infecções. Principalmente agora, a nossa época de alta incidência de infecções respiratórias. Esse bebê tem menos infecções respiratórias, menos diarreias, menos processos alérgicos, enfim. É tudo de bom pro bebê. Seguindo esse caminho, as mães já têm uma certeza. Um monte de doenças, e logo o primeiro leite é muito importante porque eu tenho colostro, né? Que passa muito anticorpos, todos os anticorpos que o nenê precisa, tá tudo ali. Forte, saudável, feliz. Essa coisa que me intriga. Essa peca. A semana começa com instabilidade, mas as temperaturas devem se manter amenas. E depois dos últimos dias em que a gente teve aí um tempo bom e bonito, a semana começa com instabilidade. E pelo jeito, nós não vamos ter repeteco dos dias ensolarados que andaram fazendo. Ou seja, nós vamos ter uma semana de chuva, pelo menos até quinta-feira. Quando chega por aqui, é uma nova frente fria, que vai limpar o tempo, mas vai também derrubar as temperaturas. E por falar em temperaturas, a mínima amanhã em Bento Gonçalves deve ser de 14 graus. E a mínima aqui em Caxias deve chegar aos 21. Depois do intervalo, vamos falar sobre comunicação social. Hoje é o Dia Mundial da Comunicação Social, uma ciência que tem como objeto de estudo os meios de comunicação de massa. Os mais frequentes e próximos a nós são o jornal, a televisão, o rádio, o cinema, a internet, que convergem entre si, integrando profissionais do jornalismo, da publicidade, de relações públicas, cinema e vídeo. Este é o assunto do Questões Contemporâneas de hoje. Comunica a ação. A todo instante, o mundo se comunica por meio de vários veículos. A revolucionária internet permite que fiquemos conectados com tudo e com todos, de uma ponta a outra do planeta, com apenas alguns cliques. No ritmo frenético da rede mundial de computadores, está a mídia mais tradicional. A tria de jornal, rádio e TV, mais do que nunca, se mantém firme no seu propósito e na sua função de comunicar. Também está na internet, satisfazendo seus leitores, telespectadores e ouvintes ansiosos por informação. Mas vamos além. Mais do que informação, o desafio de hoje é transmitir conhecimento. Com tanta tecnologia, leitores, telespectadores e ouvintes também estão na esfera dos comunicadores sociais. Com conexão e interatividade, você que está em casa também acaba produzindo e espalhando notícias. Você também é um mídia. Bem, sobre a comunicação social, eu recebo agora a professora Leila Coimbra Tomé, professora do curso de comunicação social da Ux. Boa noite. Boa noite. Professora, como é que você enxerga hoje toda essa movimentação na área das comunicações sociais, principalmente com o advento da internet, que, na minha opinião, e acho que isso é fato, revolucionou a forma como as pessoas se comunicam, transformando, como eu coloquei nesse VT, o próprio usuário também no mídia, na medida que ele também pode interferir e contribuir nesse processo todo. Eu acho que é importante que a gente saliente que comunicar não é apenas sinalizar e nem tampouco informar. A comunicação é algo mais complexo. É uma ciência humana. Isso, que tem como objeto a comunicação, correto? Mas o importante é dizer que a comunicação, ela precisa, para ela acontecer efetivamente, ela precisa transformar. A gente se comunica, o ato de comunicação implica no meu modo de mudança de pensar as coisas, de pensar o outro e de pensar sobre mim mesma. Isso é o ato de comunicação. Então, a partir desse viés e a partir dessa complexidade, a gente vê que nem tudo é comunicação. Porque a comunicação, ela precisa me transformar, transformar o outro e transformar o meio onde eu convivo. E você acha que isso está sendo feito hoje, essa transformação, está ocorrendo nos meios de comunicação de massa mesmo, que atingem o maior número de pessoas? Não como deveria acontecer, não como deveria acontecer. Mas, na medida em que nós, sabendo que nós somos a comunicação, sabendo da nossa responsabilidade social, e aí entra a comunicação social enquanto ciência, sabendo da nossa responsabilidade e o peso dela, a gente vai cuidar do nosso conteúdo, a gente vai cuidar daquilo que a gente está informando para se tornar comunicação. É importante todas essas mídias, mas é importante mais ainda esse conteúdo que essa mídia, através dos comunicadores, podem transformar essa sociedade. É isso que eu acho que é muito importante que a gente reflita. Essa função social da comunicação de massa. E hoje a gente faz, porque em determinados programas, seja por qualquer suporte, quando tu toca alguém e a pessoa começa a refletir sobre si mesmo, ou sobre as coisas, ou sobre a sociedade, isso já é um começo. Porque ali começa a transformação. Ali, se eu começo a pensar sobre eu, sobre a vida, sobre as coisas, e sobre a sociedade, aquilo que me rodeia, eu já estou começando o ato de comunicação, já está acontecendo. E o meio de comunicação, os meios, eles têm esse papel, né? De colocar na sociedade as informações, mas ao mesmo tempo buscando que essas informações transformem esse cidadão. Por isso... Leila, e os veículos também têm a função de educar... Qual é a tua opinião a respeito disso? Meu Deus, eu... Não educar no sentido de escola, mas através de conhecimento, de programas que acrescentem... Tu sabes... Algo nas nossas vidas. Esse, tu sabes, eu sou uma pessoa que trabalha na área de rádio, sou uma rádio apaixonada, mas eu sou jornalista, né? Mas o que eu quero te dizer é assim, ó, eu sempre quando trabalho as disciplinas de rádio com meus alunos, eu digo assim, o rádio, ele tem que somar na sociedade. E a soma não é só informar, deixar as pessoas informadas, mas também tem que transformar. Quando o Roquete Pinto, em 1920, trouxe o rádio para o Brasil, ele falou que esse rádio podia ser um meio de educação. Mas não é educar num sentido só de dar... não é escolaridade, como o mobile... Não é o didático, sim. Não é o didático, mas também essa educação transformadora. Tu sabes que hoje finalizei uma oficina de rádio que nós estamos fazendo dentro de uma disciplina de projeto experimental. Nessa disciplina, a gente fez uma oficina para os alunos da Associação Pro Jovens da Zona Noste, mostrando que o rádio, para os meus alunos, mostrar que o rádio pode somar na sociedade, na comunidade. E nós trouxemos esses alunos... É um meio acessível. 15, 14 alunos para cá, lá da Vilipe, lá do Santo Antônio. Que bacana. Eles estiveram aqui. E hoje, no final, ele me deu um depoimento muito interessante. Ele disse assim, eu não imaginei que rádio fosse tão difícil fazer. Mas o rádio, essa oficina, abriu os meus olhos... Eu comecei a olhar o rádio de forma diferente. Ou seja, não sou aquele veículo que me dá, que tem a função de entretenimento. Claro. Que eu ouço música, mas ele pode transformar. O depoimento dessa criança, desse adolescente, me deixou tão feliz e é tão pouco que a gente faz ao trazê-los aqui. E o que que... Aí eu te falo, aí o rádio, o meu aluno, que está saindo da disciplina, está percebendo que esse rádio pode somar. Pode ser transformador. E ele pode ser um meio de comunicação social. E ele pode ser um profissional cidadão. E aquela pessoa, e nós estamos promovendo a cidadania. São os projetos sociais de comunicação e não de comunicação social. Eu acho que, né, é uma coisa que tem que se inverter. Isso é legal. E eu acho que esse é o papel, né? Com certeza. Leila, para encerrar, hoje foi lançado o portal da comunicação, o Free Speech, é isso? Isso mesmo. Como é que é esse projeto? Ah, sabe isso, hoje eu estava até feliz hoje de manhã, porque foi ao ar, né, oficialmente, o Free Speech. E nós entramos com o Free Speech Rádio. E eu tenho uma equipe de nove alunos e eles fizeram ao vivo. Entrou o Free Speech, às 10 horas ele é ao vivo, fizeram o programa. A gente se deixa feliz porque, assim, o Free Speech, o portal dos cursos de comunicação, ele é uma vitrine para os nossos alunos. E aí vai e casa com isso que a gente está falando. O Free Speech Rádio, o portal Free Speech, vai divulgar o nosso trabalho, vai divulgar o centro, mas, ao mesmo tempo, vai servir de laboratório de experimentação. E os nossos alunos fazem um jornalismo além desse que a gente vê no mercado. Que maravilha. Porque eles têm espaço para fazer todos os formatos e gêneros. E aí, esse profissional cidadão, essa comunicação social... Não fica preso a um padrão também, né? Não, mas isso que é legal. Tem que transpor isso. E nós não vamos estar só em Caxias, nós vamos estar no mundo através da web rádio, né? Que maravilha. Através do portal. Então, a gente está muito feliz, os nossos alunos estão de parabéns. E o Free Speech é uma vitrine, não para os professores e funcionários, mas é uma vitrine para os nossos alunos. Com certeza. Então, tá bom. Professora Leila Coimbra Tomé, foi um prazer conversar com você aqui no UQS TV Notícias. Muito obrigada. Obrigada. E assim a gente se despede. Uma boa noite para você. Nós voltamos amanhã ao vivo a partir das 19h40. Lembrando que temos reprise às 22h40. Uma boa noite para você, então, e até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.